A revanche Mini Messi contra Mini Neymar, dessa vez na cidade de Riachuelo O X1 de lá de Pedro Velho quem ganhou? Foi ele Foi ele? É a hora de... Mas na arena foi eu, né? É Aqui vamos ver o que é que vai ganhar Pedro Velho, quem ganhou foi você Pedro Velho foi eu, né? Deu show, deu show E hoje? Hoje vamos ver aí, hoje vamos ver Fazia um tempo que já que eu não jogava mais, né? Vai pra cima Mini Neymar Mini Messi já tá na marcação Mini Neymar Já deu um lance estilo Falcão Agora Mini Messi sai no contra-ataque Eita, lá vai Mini Neymar Vai pra cima Mini Neymar Até o gol Vira Mini Neymar Mini Neymar Ave Maria A bola agora é de Mini Messi Lateral Mini Neymar perde um tempo pra amarrar o tênis Mini Neymar tá de... Só sai aqui